Toma lá, visto! Eu sou imparável! Ah, merda! Não, não, não! Super jogo para os heróis, hein? O vosso homem está marcado, protejam-no! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Ataque! Largaram o tesouro! Não buscá-lo! Muitos lindos vão! Atenção! Jovem Pá, no, não! Tchau! Jovem Pá! Tchau! Jovem Pá, tchau! Eu sou o imparável. Super jogo para os heróis em... Os vilões estão expostos. Não, 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 não! Não! Não, não, não! Porque ela está em uma força! Não, não, não! Oh, merda! Super jogo para os heróis em... Os heróis provocam danos no plus. Merda! É isso mesmo! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Matar cinco! Vamos acabar com isto! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Oh!